Tem que ter carnê, caraca. Funciona, meu. O cara compra carnê pra temporada, ele não vai ficar depois de com o Doce falando assim Ah, mas o Edmundo não vai jogar. Se o Edmundo fosse jogar, eu ia com você. Meu, tá pago, cara. Exato. Vamos lá, entendeu? Vamos lá. Mas é que hoje é outra experiência também, né, Soninha? Tipo, hoje a Arena do Palmeiras, por exemplo, hoje você não precisa ir embora porque tá tomando chuva, passando frio. É lógico. Não, é espetacular. Eu sinto muita saudade do velho. Eu sinto, assim, meu, o que era um estádio com a Zaléia em volta do campo. Aquele jardinzinho a suspenso era... Maravilhoso, cara. Ir embora ali, xingando o Chico Langue. Xingando o Chico Langue. Chico Langue, viado. Olha que coisa, a pessoa que é LGBTQIA+, Chico Langue, viado. Olha que coisa, a pessoa que é um estádio com a Zaléia em volta do campo.